E por trás da telinha você tá nervoso, boy Se eu ex, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bunda por baixo Se eu ex, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando o mundo a roupa E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você Tudo certinho Tudo certinho Vai, vai, alto ponto Alto ponto Alto ponto Alto ponto Bota o fuzil pra cantar papum Bota o fuzil pra cantar papum Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Troquei meu Playstation por um Fuzil na boca Bota o fuzil na boca O ciclap Saia rana O fuzil na boca Bota o fuzil na boca Essa ideia É você Quer me namorar Curte com a gente Quando o grave bate forte A gata quer jogar E na 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 Troca da curta A tropa da curta Coro A tropa da coronel Ela rajado de goca Ela joga na cara De trem abusado Ligando pra nada BBBZ que te come Te deixa molhada Te dá uma sarrada Com o kit rajada Mostra do talento Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, novinha Vai, vai, vai Vai, novinha Vai, novinha Vai, novinha Vem jogando Vai fazer São protegendo Ela dói Descendo O cabelo Certo da frente A minha Aposta, aposta, aposta Aposta Come a rio, boy, boy Can you get it up? Come a rio, boy, boy Is your big enough? Take it, take it, baby, baby Take it, take it Love you love me Come a rio, boy, boy Come a rio, boy, boy Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor Essa botada 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 No tão bobo É só botar Mão no joelho Cabelo pro lado Mirena tá cara Já vou atirar Tá falando que Que me ama, mas amor de vagabundo é só na cama Então para de besteira, para com essa ideia É você, que me namora Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro Duvidou fechado e o sampa como vai show De lado, de quatro Vai a música, que me ameaçou Ítimo e usado, coragem, pra doque Sempre trajado, o poço, a voz Vamos, 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 vamos Chama ela pra fome Vamos, 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 vamos Chama ela pra fome Chama ela pra fome Chama ela pra fome Chama ela pra fome Pra ele nós ainda Olha o movimento Chama ela pra fome Chama ela pra fome I know stupid, I know that's right Fake bag, listen at the Bentley band Take a man, Valenciaga, party back And all these bitches fuck It's fake bag, listen at the Bentley band Take a man, rock em back, party back And all you bitches fuck If it's up, then it's up, then it's up Then it's tough Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca rabba em mim Taca tabaca em mim É la lente, é bola lente É bola lente Mais dois pra lado Dentro do carro Convidor fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor, você te afuriado Meu amassou De lado De quatro Espirro lança Cachorra da barra Espirro lança E agora eu vou gravar Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar E eu vou gravar você então Sá na glock do cais Sinta que o dia quer mais Coloca o ouvido que o tolete é sagaz Sá na glock do cais Sinta que o dia quer mais O GW que te chama o desafio foi lançado Pra cara que varra em cima, pra cara que... Pão em paz, pão em paz, pão em paz, pão em paz, pão em paz Porra, e olha essa situação Pra acabar teu cumbudão, tá de volta na parada Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arrastar na linha, ela quer jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer se aposentar Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar uma sarrada, vai levar uma sarrada E se você passar, o Guilherme te pega Vem, novinha, sarranda, pereira